Música Uma música que faz parte da história A música country já está no Brasil há mais de 90 anos sendo tocada, sendo usada E que agora ganhou reconhecimento por lei aprovada e que já foi publicada no Diário Oficial de Campinas De autoria do vereador Fernando Mendes, a lei número 16.312 já está em vigor Isso vem assegurar que o segmento da música country venha a ter aí um reconhecimento como uma atividade popular reconhecimento de música popular porque já tem muitos reconhecimentos aqui dentro da cidade de outros ritmos e a música country está presente em grandes festas mas não tem esse reconhecimento no nosso calendário não tem esse reconhecimento pela casa de leis Para o parlamentar, esta é uma forma de valorização cultural Ele inibe todo tipo de preconceito todo tipo de situações que são contrárias a um tipo de ritmo, um tipo de vestimenta um tipo de indumentária um pouco desconhecida do normal da cultura brasileira Então, como a música country ela se assemelha tem as culturas de vestimenta tem as culturas de comida tem as culturas de enfeites e tudo isso está muito bem projetado dentro da nossa cultura brasileira Porém, não tendo reconhecimento é natural que existem receios existem uma série de perguntas que são feitas Eu acredito que com esse projeto tudo isso será sanado E aí E aí E aí E aí E aí